E aí meu mano, Dinho da VP, perdemos vários irmãos, a vida é louca É isso mesmo menor, mas com certeza estão guardados em nossos corações Em memória de todos os irmãos De toda a juventude da Baixada Santista que perderam a sua vida violentamente Dinho da VP De uma história triste que vamos contar Que na nossa comunidade fez vontade de chorar Vários amigos nossos que não estão aqui Fizeram uma viagem no mundo sem fim Eu adorava ver todos eles zoando Por isso o meu sentimento no rap Estou estressando dos trailers que curtimos juntos Meus amigos, estou lembrando Do belo momento que não foi que nós passamos Mas um dia eu tive um sonho E eu tenho que contar Que os amigos que vão estar eu já podendo visitar Paz e amor Entre as comunidades Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem Paz e amor Entre as comunidades Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem Também tô no veneno e quero falar Essa tal da violência tem muita gente chorar Vários amigos nossos e não estão mais aqui Fizeram uma viagem no mundo sem fim Eu adorava ver todos eles zoando Por isso o meu sentimento no rap Por isso o meu sentimento no rap Por isso o meu sentimento no rap Tô estressando dos trailers que curtimos juntos Meus amigos, estou lembrando Do belo momento que não foi que nós passamos É que um dia eu tive um sonho Eu tenho que contar Fizeram mais vezes O ar nem vou falar Era um paraíso que não dá pra explicar Todo mundo se respeitava Sem preconceito de cor Nesse paraíso todos tinham seu valor Quando eu acordei no sonho E que era ilusão E na terra ainda estava aquela devastação E os amigos que pensei Pra cá tinham voltado Só no coração ainda estão guardados Essa letra que eu mando É pura realidade Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem Nós cantamos na pureza De coração pode crer É o menor do Xabá E o Dinho da BP Paz de amor Entre as comunidades Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem Paz de amor Entre as comunidades Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem Paz de amor Entre as comunidades Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem Paz de amor Entre as comunidades Os amigos não se foram Só fizeram uma viagem É moleque, aqui é o Dinho da VP E eu também acesso www.djrodj.com Se liga aí meu mano, nosso bonde tá a mil É o Rodj, melhor produtor do Brasil Vai mexer pra tu ver É, vai mexer